A CIDADE NO BRASIL 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 POR TERRA POR TERRA A CIDADE NO BRASIL POR VOSSO NOME POR VOSSO AMOR CONSEQUER CONSEQUER A CIDADE NO BRASIL O VOSSO ADVERSÁRIO A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos Senhora Ave Raiz Ave Porta Da luz do mundo És a aurora Exulta, ó virgem Tão bela As outras Seguem-te após Nós te Saudamos a Deus E pede a Cristo Por nós Virgem Mãe Ó Maria Mãe